O MEI, Elaine, é o tipo mais simples de micro e pequena empresa. É um programa do governo federal e se você faturar até 81 mil reais por ano, você pode se enquadrar como MEI. 460 atividades são permitidas, dentre elas costureira, eletricista, pedreiro, artesãos, todos eles podem se registrar como MEI e para consultar essas atividades, você consulta o portaldoempreendedor.gov.br, estão todas listadas lá muito facilmente.